O Cerrado ocupa 25% do território nacional. É o segundo maior bioma brasileiro com 207 milhões de hectares que abrigam 5% de toda a biodiversidade do planeta. Berço das águas no coração do Brasil, sua preservação ganha importância estratégica diante das mudanças climáticas e dos problemas no abastecimento de água nas grandes cidades brasileiras. Dados do Ministério do Meio Ambiente apontam uma redução de quase 50% da vegetação nativa do Cerrado nas últimas décadas. De acordo com as estimativas, se nada for feito, em 40 anos todo o bioma pode estar extinto. Não é uma questão linear conservar ou não, mas entender o grande mosaico que é o Cerrado e se assegurar que o desenvolvimento possa se dar em bases sustentadas. Há apenas 15 minutos do centro da capital, o Jardim Botânico de Brasília possui mais de 5 mil hectares de Cerrado preservado. No espaço aberto à visitação, é possível encontrar plantas nativas e exóticas identificadas e uma trilha ecológica de 4.500 metros. Na visita, os servidores do Senado conheceram as belezas do Jardim Botânico e participaram de uma oficina de aromatizadores de ambiente. Essa oficina, na verdade, a gente fez para mostrar para as pessoas que muitas folhinhas, muitas coisas que são descartadas pela natureza, você pode aproveitar de uma forma bem gostosa para o ambiente da sua casa. O que você pede no seu jardim, a folha que cai, a florzinha seca, para a gente fazer esses aromatizadores. E assim, para proporcionar um dia bacana, um dia de interatividade, que vocês possam levar uma lembrança do Jardim Botânico para vocês. Uma brincadeira, assim, bem gostosa, com elementos da natureza. Hoje está comemorando o Dia do Cerrado. É um bioma que tem sido muito agredido por todos, né? Tem diminuído o tamanho dele. Então a gente traz também como uma proposta de educação ambiental. Nelene, o que a senhora está achando de meter a mão na massa no Dia do Cerrado? Muito bom, muito bom. É uma novidade. Todos deviam aproveitar essa oportunidade, que é muito bonito. Eu sou apaixonada pelo Cerrado. Sempre que eu posso, eu procuro estar, né? Conhecendo e também até plantando. E eu estou fazendo aqui uma miscelânea de cascas de árvore e folhas. E tem o cheiro que eu vou escolher agora. É uma boa oportunidade para nós estarmos hoje no dia, que é a comemoração do Dia do Cerrado, né? Estar aqui no Cerrado. É um presente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto